Bom, pessoal, eu ando dando uma zoada aí que eu não acelerei direito o Gol Star, no de 0 a 100. Eu vou fazer o de 0 a 100 aí com o Gol Geração 4. Espero que pegue, eu tô filmando com o celular. Mas vou pegar essa, aproveitar que o sinal fechou, vou pegar essa reta toda aqui. Tentar pegar bastante o painel. Saindo de primeira aqui. Terceiro agora. É isso aí, valeu.